Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para uma aula especial, uma aula de comemoração, uma aula de parabéns, uma aula de feliz aniversário para a nossa cidade Ipojuca, que hoje completa 176 anos de emancipação, porque lá em 1846, no dia 30 de março, a cidade se emancipou e se transformou em Ipojuca, uma cidade livre, emancipada, cidade, ok? E aí eu queria começar a gente vendo aqui, por exemplo, fazendo um pequeno passeio por essas duas igrejas, o Convento de Santo Cristo e a Igreja de Nossa Senhora do Ó, que estão no Distrito Sede e no Distrito de Nossa Senhora do Ó, porque como vocês sabem, a pessoa que mora em Nossa Senhora do Ó, a pessoa que nasceu em Nossa Senhora do Ó, que nasceu em Porto, que nasceu em Camela, que nasceu em Serrambi, são todos ipojucanos, porque tudo é ipojuca. Não existe ipojuca e Nossa Senhora do Ó, não, Nossa Senhora do Ó faz parte de ipojuca, ok? Beleza? E aí eu queria começar com esse lado sagrado da comemoração, porque a gente sabe que existem duas procissões muito importantes aqui, que é a procissão de Nossa Senhora do Ó e a procissão do Santo Cristo, né, que os nossos pais, nossos tios, nossos avós, nós, né, participamos também, não é isso? E é uma comemoração, é uma homenagem, tanto ao Santo Cristo quanto à Nossa Senhora do Ó. E esse é o lado sagrado, né, digamos assim, é uma festa sagrada, porque é uma festa religiosa, nossa, beleza? E aí nós temos a nossa juventude, a juventude ipojucana, não é verdade? Os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes, nossos pequenos adultos, né, que começam a entrar na idade adulta. E o que é que esses jovens têm aqui em Ipojuca para aproveitar sua juventude? Vamos ver algumas coisas? Vamos lá? Nós temos, por exemplo, batalha, a batalha central. O que é a batalha central? É uma batalha de rimas, né, de hip-hop ali, os meninos fazem rima, um desafia o outro, né, enfim, e tem encontros, né, na praça da cidade. Aqui a gente vê, por exemplo, duas chamadas, né, uma inclusive com o tema da consciência negra. Vejam que importante, vejam que bacana. E quem sabe dessas batalhas não vão surgir grandes rappers, né, grandes artistas da cena do hip-hop. Por que não? Não é verdade? E está na nossa cidade, está no centro da nossa cidade. E é uma opção para a nossa juventude, não é mesmo? Outra opção está em Nossa Senhora do Ó, que é o grupo Quadros em Branco. Que é um grupo que trabalha com teatro, trabalha com dança, é um grupo super interessante, que faz um trabalho muito bacana com a juventude lá em Nossa Senhora do Ó, e que está aberto para todo mundo, né, para quem quiser participar, para quem quiser vivenciar, ter experiências estéticas na arte. Então, é uma outra opção para a gente. Temos também o Okunjambá, que é um grupo que trabalha com maracatu. E o maracatu, ele tem um caráter religioso, porque ele está ligado às religiões afro, né, dos negros que vieram trazidos como escravos, vieram da África, aprisionados em seus países, escravizados, famílias que chegaram aqui e foram separadas, que chegavam em Porto de Galinhas, né, e por isso Porto de Galinhas tem esse nome, que era para disfarçar a chegada de escravos que chegavam aqui na praia. E esse grupo, ele resgata a questão cultural da cultura negra, afro, e a questão religiosa também, porque o maracatu, ele está ligado à religiosidade do povo negro, ok? E é muito importante, é muito bacana. E aí tem um trabalho com instrumentos, tem um trabalho com a própria dança, tem um trabalho com essa cultura de uma forma geral, e que merece muito ser conhecido. Temos também, aqui na sede do município, o grupo Educandarte, que foi uma experiência que nasceu lá em cima, na escola do B, com os alunos, e depois ganhou a comunidade, ali no campo do avião, e que hoje se apresenta, se apresenta em aberturas de ano letivo, né, e que proporciona a crianças e adolescentes o contato com o teatro, o contato com as artes, que é tão importante para a formação e para a construção da nossa personalidade. É extremamente importante, ok? E, também, dentro dessa perspectiva, nós temos o grupo Moinho de Teatro, que é um grupo de teatro que nasceu em 2015, aqui no município, e fez dois espetáculos. Ele fez um breste, aquele que diz sim, aquele que diz não, e, recentemente, em 2019, ele fez o Até Quando, que fala sobre a violência contra a mulher, sobre as relações abusivas, as relações tóxicas, né, e que saiu do município, viajou, fez apresentações, e que está voltando agora no segundo semestre de 2022, quando a gente, agora a gente retoma as aulas presenciais, e no segundo semestre, esse grupo volta ao trabalho também. Ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, o que a nossa cidade tem para oferecer em termos de arte, em termos de cultura. Ainda é pouco? É. A gente pode fazer muito mais, mas depende de você. Depende da sua participação, do seu engajamento, sabe? Depende de você querer viver isso junto com a gente, de você participar e construir essa história da cultura hipojucana, e do teatro, da pintura, da dança, da música. Vamos nessa? Vamos construir isso? Sejam todos muito bem-vindos. Ipojuca, parabéns, mais uma vez. Uma salva de palmas para Ipojuca, nossa cidade, que está comemorando 176 anos. Ok, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês. Um beijo para todo mundo, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho